Música Salve galera, voltando aqui com mais um vídeo Agora aí o quadro que vocês gostam bastante aí ó Pronto pro game Dois parceiros aí que eu mantei amizade desde a época com o campeonato O tempo aí que tenho amizade com eles Caio Souza, bigode aí ó E o Fernando Oliveira, o orelha Então confere aí que o game foi style Música 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 Bom galera, isso aí foi mais um Pronto pro game Dois parceiros aí ó, o orelha e o bigode Não tenho nem o que falar, os caras são parceiros aí de milianos Sempre na humildade aí ó, não de skate muito Como vocês viram no game aí ó, foi bem disputado Parabéns aos dois Queria agradecer aí ó, a marca Hulk que tá chegando com as camisetas aí ó Se vocês quiserem acompanhar o trampo dos caras Vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo Os links das mídias sociais aí ó, do blog, do Instagram, do Facebook, do Twitter Vocês acompanham lá que o trampo dos caras é foda, é marreta Tá chegando com nós aqui no canal, fortalecendo bastante aqui as camisetas Então só tenho a agradecer a eles aí E queria também aproveitar pra falar pra vocês aí ó Sobre a promoção que tá rolando na Canoe Que é o desafio de a cama Todo dia tá dando uma promoção de algum material de tênis, de boné Então fiquem atentos aí ó, que tá sendo desde o dia 9 até o dia 14 Tendendo umas promoções absurdas E dia 15 vai ser o dia K Então vai ser o dia que vai ter muita coisa com desconto Um desconto lá cabuloso Então aproveite pra fazer sua compra Você que tem um pouco aí de receita e tá comprando online Eu recentemente comprei aí na Canoe um tênis Aí ele costa um dois O tênis veio em casa tudo certinho Mas só que a forma era apertada Aí eu acabei mandando de volta Na mesma semana eles já reembolsaram o dinheiro E eu consegui tá comprando agora O... Esse aqui é muito louco, ficou confortável, ficou perfeito no pé Então mano, se você tem um certo receita e tá comprando aí online Pode comprar na Canoe, pode confiar Que se de repente vem algum material errado Você envia de volta Na mesma semana eles já reembolsaram o dinheiro E você pode fazer a troca tranquilamente Então também antes de comprar Pesquisa bem sobre o tênis, sobre o material que você vai comprar Pra não ter erro Esse aqui ficou muito louco no pé, curti E é isso aí mano Se você quiser comprar na Canoe é só clicar no link aqui ó Clica lá no link Aproveita e confira aí o dia a cá As promoções que vai rolar E pra você entender um pouco mais aí Sobre essas promoções que estão rolando Então é isso aí mano Eu quero agradecer a Canoe pela oportunidade E claro, já sabe Se gostou do vídeo, clica em gostei Compartilha nas redes sociais Se inscreva no canal Se você já é inscrito no canal Peça pros amigos aí que tá se inscrevendo E é isso aí mano Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau Tchau Tchau